Fala galera, Gustavo na área e hoje para mais um vídeo da nossa série de módulos para certificações financeiras. Hoje vamos falar de gestão de risco e de investimentos, um pouco de viabilidade econômica, mais uma vez focado nas principais dúvidas que o pessoal tem quando estão estudando para a sua certificação. Sem perder muito tempo, já vamos começar a falar do maior vilão provavelmente de quando alguém começa a estudar e tem um primeiro contato que é sobre distribuição normal e que convenhamos é muito simples, claro a partir do momento que consegue fixar isso na mente você nunca mais vai conseguir esquecer esse tema. A distribuição normal, o pessoal tem muita dúvida referente aos intervalos de confiança. Eu gosto de passar para os alunos uma forma simplificada que vai ajudar a lembrar, tá bom? Então a forma simplificada é um desvio padrão e esse símbolo aqui considera que é um sigma, o sigma escrever com o mouse não é fácil, tá bom? Mas o sigma representa desvio padrão, é uma simbologia, tá bom? Então dois desvios padrões e três desvios padrões, basicamente é o que vai cair na sua prova. Eu gosto de simplificar e arredondar mais uma vez para facilitar o entendimento. Então um desvio padrão 68%, dois desvios 95% e três desvios 99%. Mais uma vez eu estou arredondando, na verdade aqui para dar exatamente 95%, seria algo em torno de 1,96 desvios padrões, tá bom? Não seria exatamente 2, seria 1,96 para dar os 95%, mas vamos trabalhar aqui para facilitar o nosso entendimento. Então lembra disso, um desvio 68%, dois desvios 95%, três desvios 99%. E aí o que o pessoal fica em dúvida é essa relação valor e quantidade. O que significa essa relação valor e quantidade? Quando nós falamos um desvio padrão é quantidade, mas qual que é o valor desse desvio? Não sei. Vamos escrever aqui que desvio padrão, agora eu vou usar a representação de desvio padrão DP, é de 5% desvio padrão. Agora nós temos o valor, que é sim, e a quantidade aqui na lateral, que seria 1, 2 e 3. Então um desvio padrão é a quantidade, que seria a mesma coisa que 5%. Dois desvios padrões é quantidade, e qual é o valor? É 5. Então você vai concordar comigo que isso aqui representa 10, afinal 5 vezes 2 vai dar 10. E bastante intuitivo dizer que 3 desvios padrões é igual a 15%. Então é muito importante separar a quantidade de valor, tá bom? Então nós temos a quantidade, que é 1 desvio, 2 desvios, 3 desvios, nós temos o valor. E para saber de fato o valor que nós vamos usar na conta, é simplesmente uma multiplicação. Então você vai pegar o valor, por exemplo, eu quero, vamos pegar um número bastante quebrado, tá bom? Eu quero 2,275 desvios padrões. Então eu quero isso, eu quero 2,275 desvio padrão. E o que eu vou precisar fazer para descobrir qual é o valor que representa 2,275? É só multiplicar por 5 aqui, ó. Eu venho e multiplico por 5, o resultado é o valor, então vamos considerar que é x desvio padrão. Eu ainda fiz o sigma errado ainda, é para o lado de cá, assim. Então é só você fazer uma simples multiplicação para que você consiga efetuar os cálculos, correto? Então é isso que o pessoal confunde. Ah, mas um desvio padrão, então eu somo um? Não. Um desvio padrão é quantidade. Você descobre o valor e a questão ela vai te informar qual é o valor do desvio padrão. Ou se não, ela simplesmente vai te dar, por exemplo, a média mais 2 desvios padrões. Aí você vai responder que é 95,54% se eu não estiver errado nos valores desse mais, tá bom? Mas, por exemplo, eu quero média mais 1,96 desvios padrões, 95%. E aí entra a questão do intervalo de confiança. Espero que vocês tenham decorado isso aqui. E possivelmente vocês tenham anotado, mas se não, printa a tela ou até mesmo escreva num papel. E agora nós vamos apagar aqui. E agora nós vamos entrar na questão de intervalo de confiança. Intervalo de confiança, nós sempre teremos a média como o nosso marco zero. Sempre média sendo o marco zero, sendo o ponto central. E aí nós vamos trabalhar aqui para a direita somando e para a esquerda subtraindo. Então vamos continuar com o nosso exemplo de 5%. Agora eu quero dois desvios. Lembra, eu vou arredondar para facilitar o entendimento. Para CPA10, CPA20 não vai pedir cálculos, mas Céia e Ancord pode pedir. Mas o cálculo que você vai fazer realmente é a multiplicação, por exemplo, o fator 1,96 e o desvio padrão vale 7. Você pega 1,96 vezes 7 e aí tem a média. E aí você vai trabalhar somando e subtraindo. Mas vamos arredondar para facilitar o entendimento. Suponha que o desvio padrão vai continuar sendo 5. E que eu quero 3 desvios padrões. 3 desvios. A questão ela pode pedir 3 desvios padrões ou ela pode pedir um intervalo de 99% de confiança. Enfim, mais uma vez lembrando, eu estou arredondando. Então 3 vezes 5 vai dar 15. E vamos considerar aqui em cima que a nossa média também é 5. E a questão ela vai te informar essa média. Ou talvez ela te dê uma sequência de retornos e peça também para você calcular a média, mas não tem segredo. É só somar as quantidades e dividir pela quantidade. Então você soma, vai por exemplo, 5, 4, 3 e divide por 3. Não tem muito segredo fazer média, tá bom? Então suponha que é 15 e a nossa média vale 5. Então vamos fazer agora o cálculo, é fácil. A média aqui ela vale 5. E eu vou somar 15. 5 mais 15 vai dar 20. Agora vocês também não podem inverter posição. É média mais, média menos. Então média mais 15 dá 20. E média menos 15, tá bom? Então vamos lá, 5 menos 15 vai dar menos 10. E aqui dá positivo, correto? Tenho 5 positivo e tenho 15 para subtrair. 5 menos 15 dá menos 10. Não inverta, não coloca 15 menos 5, que vai dar 10 positivo. Então sempre a média vem primeiro, tá bom? Não invertam, pelo amor de Deus. Então esse é o nosso intervalo de confiança. Uma média de 5. Um desvio padrão de 5 também. Num intervalo de 3 desvios padrões, que seria de 99% de confiança. O retorno desse ativo vai ficar entre menos 10 e mais 20. É o intervalo de confiança de 99%. O que isso representa? Que com 99% de confiança, esse determinado ativo de média 5 e desvio padrão 5 vai entregar retornos entre menos 10 e mais 20. Beleza? Então bora já para o próximo tema. Covariância e correlação. A principal dúvida aqui é qual que é a diferença? Covariância e correlação. Afinal, vamos falar do conceito de covariança e correlação? Ele simplesmente justifica o retorno de um ativo dado o retorno de outro. Vamos colocar isso na prática? Eu tenho a empresa aqui, a Vale. A Vale faz muita exportação de minério de ferro. E se ela faz exportação, ela vai receber em dólares. Porque minério de ferro é uma commodity e todas as commodities são precificadas em dólar, tá bom? No mercado mundial é precificado em dólar. Então a Vale, ela exporta muito, então ela recebe em dólares. Porém, nós temos aqui o retorno do dólar, do câmbio. Então isso aqui é a variação cambial real e dólar, tá bom? Essas retas aqui justificam-se o retorno do dólar. Então o dólar está em crescente valorização, que é o que nós estamos vendo hoje. O que que acontece? Quando o dólar valoriza, é de se esperar que as ações da Vale também se valoriza, porque ela está vinculada em dólar. Se ela recebe em dólar, você concorda comigo que quanto maior for a cotação do dólar, pra ela é mais benéfico? Porque ela está aqui no Brasil, ela está produzindo em real e está recebendo em dólar. Então de vez ela vai receber 4 reais por dólar, se apreciar, ela vai receber 5 reais por dólar. Então ela tende a se beneficiar com o dólar subindo de câmbio. Então o que que acontece? Quando o dólar começa a se valorizar, é de se esperar, e eu não estou garantindo isso, é de se esperar que as ações da Vale, ela acompanhe parte dessa variação do câmbio. Quando o dólar se valoriza, as ações da Vale vai se valorizar, e quando o câmbio, quando o dólar se desvaloriza, é de se esperar que as ações da Vale também se desvalorizem, exatamente porque ela está fortemente vinculada ao dólar. Então isso é uma covariança ou uma correlação positiva. Agora pegando como exemplo um banco que está fortemente vinculado ao real, e quando a valorização do dólar acontece, ele fica em prejuízo, vamos dizer assim. Por quê? Porque o real está desvalorizando. E se o real está desvalorizando, aquele que trabalha fortemente vinculado ao real tem prejuízos. Vamos entender dessa maneira. E os bancos é um exemplo disso, afinal o banco ele opera dentro do país. Ele está fortemente vinculado ao real. Então ele sofre um pouco negativamente. Então o que acontece com as ações de bancos? Acontece que ele tem uma desvalorização quando acontece a valorização do dólar. Mais uma vez, eu não estou garantindo, mas o conceito, a ideia é isso, tá bom? Então quando o dólar sobe, o banco cai. Isso é uma correlação ou covariança negativa, tá bom? Então isso é o conceito de covariança e correlação. E o que gera muita dúvida? É a diferença entre um e outro. Afinal, os dois servem para o mesmo objetivo. Justificar o retorno de um ativo dado o retorno de outro. Aqui nós fizemos isso. Nós justificamos o retorno da vale analisando o retorno do dólar. Quando o dólar sobe, a vale sobe no nosso exemplo. Então a justificativa do retorno de um ativo dado o retorno de outro ativo, tá bom? Então a covariança e a correlação entregam isso. Mas qual que é a diferença? Eu sofri muito para entender a diferença e eu aprendi de uma forma tão simples que eu até me senti um pouco incomodado. Eu falei, nossa, era só isso. E realmente é muito simples, mas depois que você ouve, é claro. Acontece que a correlação, na sua fórmula de cálculo, ela entrega um resultado que fica entre menos 1, 0 e mais 1. Enquanto que a covariança, ela entrega valores ao infinito negativo, 0 e ao infinito positivo. Essa é a diferença. Enquanto que na fórmula da correlação fica limitado o resultado entre menos 1, 0 e mais 1, a covariança, ela entrega qualquer valor. Ela pode entregar, por exemplo, mais 20, mais 17,5, menos 12,75, enfim, ela entrega valores ao infinito, negativo e positivo. Então é somente essa diferença e que gera bastante dúvida entre quem está estudando. Já esclarecendo esse assunto, vamos passar para o próximo. O índice Sharpe e o índice Traynor. Eu não vou entrar muito no mérito do conceito disso, mas a principal dúvida é a aplicação desses índices. Onde que eu consigo aplicar o índice Traynor? Onde que eu consigo aplicar o índice Sharpe? E a resposta aqui é bastante simples. O índice Traynor, na minha visão e pelo que eu vejo sendo aplicado, o índice Traynor é muito pouco usado. Na verdade, eu nunca vi sendo usado na prática. É muito mais comum se enxergar o índice Sharpe. Por quê? O índice Sharpe, ele considera... Vamos só falar um pouquinho do conceito deles para facilitar o nosso entendimento. Basicamente, eles medem a relação risco-retorno. Então, para cada medida de retorno que um investimento ou uma carteira com vários títulos entregou, para cada medida de retorno, qual foi a medida de risco assumida? Então, por exemplo, para cada 1% de retorno, eu tive 1% de risco. Mero exemplo, tá bom? Então, o índice Sharpe e Traynor, eles analisam a relação risco-retorno. Então, para cada medida de risco, o quanto entregou de retorno ou para cada medida de retorno, o quanto se correu de risco. A diferença entre os dois é que o índice Sharpe, ele considera o risco total. E o que é o risco total? É o risco não sistêmico, que é aquele risco mais centralizado. Então, por exemplo, risco de instituições financeiras, apreciação do dólar, aumento da taxa de juros, que vai dificultar as pessoas pegarem dinheiro emprestado com o banco. Então, isso é um risco não sistêmico. É risco de regulamentação no setor alimentício, no setor elétrico. Um risco não sistêmico, né? Que vai diminuir margens da empresa. Isso é um risco não sistêmico, que abrange somente um setor, uma coisa mais centralizada. O risco sistêmico, ele já abrange o sistema inteiro. Um exemplo disso, na prática, é a pandemia do Covid-19. Covid-19, ele simplesmente atingiu tudo. Não foi uma regulamentação no sistema financeiro, que fez as ações dos bancos caírem. Não foi uma crise hídrica, que fez as ações de uma empresa de energia de produção, distribuição de energia cair. Não foi algo específico. Foi uma pandemia. Uma pandemia. Foi um risco sistêmico, onde literalmente todas as ações, todas as empresas, sentiram o impacto. Então, isso é um risco sistêmico. O risco não sistêmico centralizado, risco sistêmico que abrange tudo. O risco total é a soma dos dois, basicamente. Então, o Sharpe, ele usa o risco total, que é representado pelo desvio padrão. Enquanto que o índice Trainer, ele usa apenas o risco sistêmico, que é representado pelo beta. O índice Sharpe, ele considera que a carteira, ela tem os dois riscos. Risco sistêmico e o risco não sistêmico. Então, essa carteira, ela tem os dois riscos. O índice Trainer, considera que essa carteira, ela tem apenas o risco sistêmico. Por quê? Porque o risco sistêmico, ele não é diversificável. Não tem como você mitigar esse risco. Covid-19 chegou, e não tinha como prever ele, e nem mesmo evitar. Então, risco sistêmico não se mitiga, não se evita. Não tem como evitar ele. Ele surge, e ele vai pegar a carteira de investimento de qualquer um. O risco não sistêmico é possível diversificar. Por exemplo, ao invés de eu aplicar só no setor financeiro, eu coloco um pouquinho no setor financeiro, um pouquinho no setor elétrico, alimentício, de saúde, de telecomunicações, de tecnologia. Então, eu vou diversificando. Então, o índice trader, ele parte de uma premissa, que a carteira, ela está tão bem diversificada, que ela não tem o risco não sistêmico. E isso é uma premissa bastante ousada, dizer que você, literalmente, zerou o risco não sistêmico. Então, por isso que, na prática, é comum, se usar o índice Sharpe, porque qualquer pouquinho que tiver de risco não sistêmico, ele vai considerar. Então, ele considera o mínimo que seja de risco não sistêmico. Ele não parte da premissa que a carteira está zerada de risco. Porque é muito difícil você ter uma carteira com zero risco não sistêmico. Então, por isso que o índice Sharpe é muito mais comum de ser usado na prática, no dia a dia, no mercado. Beleza? Então, essa é a diferença. Vamos para a próxima dúvida. Valid Risk e Back ou Stress Test? O Valid Risk, a dúvida do pessoal, é mais interpretativo. Então, vamos colocar assim, que aqui tem um VAR, de R$ 1.000,00, então, deixa eu colocar aqui cifrão, R$ 1.000,00, 95% para 27 dias. Algo mais ou menos assim, que vai vir, que pode vir na sua prova. E o que que isso significa? significa que existe uma confiança de 95% de que dentro de 27 dias, essa carteira que tem o VAR não vai perder mais do que R$ 1.000,00. em outras palavras, existe 5% de chance de, em 27 dias, essa carteira perder mais do que R$ 1.000,00. então ela perde mais do que R$ 1.000,00, então tem 5% de chance de, em 27 dias, ela perder mais do que R$ 1.000,00, então o remanescente do percentual é a probabilidade de perder mais do que o valor expresso dentro do prazo expresso. talvez ficou um pouco confuso, mas volta um pouquinho aqui a aula e pega a minha explicação novamente. Back Stress Testing, basicamente, quando fala de back e de voltar, significa que você vai pegar uma estratégia, e isso se vê muito em fundos quantitativos, que são aqueles fundos que tentam automatizar a tomada de decisões, através de robôs, de programas, enfim. E aí primeiro você parte de uma premissa, por exemplo, vou comprar somente ações que começam com a letra A, de empresas que começam com a letra A, essa é a minha estratégia. E aí eu uso essa estratégia e faço um teste, um back testing, em 100 anos atrás, eu pego 100 anos de histórico de mercado, e faço o teste dessa carteira, com essa estratégia, pra ver se deu certo. Se deu certo no passado, então eu coloco essa estratégia em ação pro futuro. E o Stress Testing, basicamente, é você fazer o teste da sua estratégia em momentos de estresse, normalmente em crises. Por exemplo, você pode testar a sua estratégia no Covid-19, na pandemia do Covid-19, você vai poder fazer o teste na crise de 2008, na crise da bolha tecnológica de 2001, crise asiática de 1997, enfim. Então você vai fazer o estresse, teste de estresse, em momentos de estresse, de alta volatilidade no mercado, de apetidão a risco reduzida, de temor alto dentro do mercado, então isso basicamente funciona. Beleza? Vamos aqui pra próxima dúvida. Os custos de oportunidade. E o que que seria, é um tema bastante simples, o que que é um custo de oportunidade? Suponhamos que você tem o ativo A e o ativo B. E suponha que aqui está prometendo, estima-se que vai ter um retorno de 5% e de aqui 5%. Se você escolher o ativo A, seja lá qual foram a sua análise, as suas premissas, seu custo de oportunidade foi deixado pra trás de 5%. Por quê? Porque você deixou de receber esse 5% que poderia vir a acontecer em troca de receber os mesmos 5%. Mas talvez existe a possibilidade de você não conseguir. Então basicamente o custo de oportunidade é isso. É o que você deixou de receber em troca de ter feito a escolha de receber outra coisa. Então você deixou de receber X porque você viu que era mais viável receber Y. Possivelmente aqui você viu que tinha um risco menor. Então você julgou. É o mesmo retorno, só que tem um risco menor. Então eu vou ali atrás desse aqui. Então basicamente um custo de oportunidade seria isso. O que você deixou pra trás pra você... O que você escolheu deixando algo pra trás. Beleza? Vamos aqui pra próxima. A TIR modificada. O pessoal fica com dúvida e o conceito é bastante simples. Tá bom? A TIR modificada ela vem resolver um problema. Que problema? Quando se tem um fluxo de caixa aqui você faz uma aplicação X e aí você tem fluxos positivos de X também. Vamos supor. Aqui você calcula a TIR. Mas existe a possibilidade de ter fluxos negativos. Então vamos colocar também de menos X. Então a TIR modificada ela vem solucionar esse problema de valores negativos. Por quê? Porque uma taxa pra se investir é bastante diferente de uma taxa pra se receber o dinheiro. Significa o quê? Quando você investe o dinheiro a taxa ela é menor de quando você pega esse dinheiro emprestado. Você quer ver um exemplo? vai numa agência bancária e pede um empréstimo pessoal e pede pra investir num CDB do banco. Vamos analisar que a taxa que é paga pelo CDB que você tá investindo e que tá aqui ó na parte positiva vai ser bem menor do que essa negativa onde você precisa se financiar. Então a TIR modificada ela vem solucionar esse problema. Ela aplica uma taxa de investimento pros fluxos positivos e uma taxa de financiamento que normalmente é maior para os fluxos negativos. Basicamente a TIR modificada ela soluciona esse problema. Beleza? Vamos já pra próxima questão. E aqui tem uma pergunta que é bastante discutida. Qual a melhor forma para determinar uma taxa de desconto? Então vamos lá. Existe dentro de um balanço patrimonial de uma empresa a parte dos ativos e que essa parte dos ativos são financiados por duas partes. A primeira parte aqui vai ser a vermelha e a segunda parte vai ser a verde. E o que seria a verde? Seria o patrimônio líquido da empresa em outras palavras o dinheiro dos donos e a parte vermelha é a dívida que pega de terceiros. Então dinheiro próprio e dinheiro de terceiro aqui é o dinheiro próprio dinheiro próprio aqui então dinheiro próprio DP e dinheiro de terceiros que é a dívida. Então a empresa constituída inteira pelos ativos que a compõem uma vez é financiado por dinheiro de terceiros e por dinheiro próprio. E aí se tem uma discussão enorme em estimar o custo dessa parte aqui que é o custo próprio do dinheiro o custo de terceiro é muito simples é só você ir lá e ver quanto está pagando de juros na dívida então se é uma única dívida para uma única pessoa e paga 10% de juros o custo dela é 10% então aqui é 10% mas a discussão é aqui no patrimônio líquido afinal o quanto eu devo cobrar pelo meu dinheiro o que eu posso usar para estimar o custo do meu dinheiro aqui eu vou passar para vocês duas possibilidades a primeira é pelo KPM que é amplamente usado que é um modelo de precificação da parte do capital próprio porém existe uma discussão que é o seguinte aqui no KPM se usa o beta e lembra que o beta representa o risco sistêmico e que é volatilidade quando se analisa uma empresa diz o seguinte se eu estou analisando uma empresa e eu avaliei que ela é boa a variação do preço dela no mercado não me interessa eu já analisei ela intrinsecamente então se ela está cotada a 10 a 11 a 12 a 20 para mim não tem importância porque eu já avaliei a empresa e já cheguei que ela vale a pena então ela é muito difundida que o beta não é uma medida correta para se usar e estimar o preço do o custo de retorno de capital próprio então tem outra forma de se estimar a melhor taxa de desconto para se trazer fluxos futuros de geração de caixa ao valor presente que é o seguinte você usa a taxa pré longa sem risco né então RF de risk free risco livre que nada mais é que o título governamental de maior prazo que existir então por exemplo se eu não me engano deve ter uma LTN né que é um título público uma LTN para vencimento em 2031 então a partir de 10 anos já é longo prazo então já é uma taxa pré-longa e na época que eu vi estava algo em torno de 9,7% se eu não me engano então vamos considerar a taxa pré-longa de 9,7% mero exemplo tá bom mais um adicional de taxa entre 4 a 6% que seria mais ou menos a inflação do país o PIB do país você pode usar a taxa da inflação prevista você pode usar o PIB e aqui chega-se na taxa de desconto então essa é a segunda maneira e que provavelmente faria um pouco mais de sentido vai depender muito do profissional que está estimando mas existem essas duas maneiras o KPM ou essa aqui que usa-se a taxa pré-longa mais um adicional entre 4 a 6% para estimar o custo de capital próprio aí você tem o custo de capital próprio e você tem o custo de capital é um C capital de terceiros e aí você faz uma média ponderada se aqui o capital próprio da empresa é 20% e aqui é 80% aí você faz o chamado WAC que é o custo médio ponderado de capital que é uma média ponderada você pega o valor e multiplica por 20% você pega esse valor multiplica por 80% somos dois aí você chega no custo da empresa beleza? vamos para a próxima aqui é uma pergunta que eu achei muito muito interessante qual o melhor cenário para se fazer um stress test né um stress test e a minha resposta é não existe não existe por quê? vocês lembram do acontecimento eu acho que em 2011 em Fukushima o tsunami que teve em Fukushima no Japão que danificou uma usina nuclear e que vazou resíduos lá do núcleo nuclear da usina então aquela usina ela foi feita para suportar o terremoto de maior magnitude já registrado na história então eles pegaram o maior terremoto já registrado maior maremoto que seja e fizeram aquela usina para suportar ele e o que aconteceu veio um maior ainda então veio um maior ainda e causou o problema que causou então não existe a questão do melhor cenário por quê? você pode dizer que o melhor cenário foi a crise de 2008 das subprimes nos Estados Unidos mas antes de acontecer aquela crise tinha outra que era considerada a pior e aquela que era considerada a pior antes dela acontecer tinha outra então não tem como saber qual é o pior você pode estimar que hoje tal tal crise ou tal cenário é o ideal para o stress testing mas você tem que estar ciente que não tem como estimar se aquilo pode piorar e qual é o grau que pode piorar então é muito interessante entender que não tem não existe previsibilidade para isso hoje tem o considerado pior cenário beleza mas você tem que estar ciente que pode piorar mais ainda ter um cenário pior ainda e que você não faz a mínima ideia de qual vai ser a magnitude que vai ser pior do que já aconteceu então não tem melhor cenário você pode usar algum mas esteja ciente que pode vir algo pior do que já aconteceu e isso se prova na história nos exemplos que eu dei aqui para vocês diferença de custos e despesas aqui o pessoal também fica um pouco em dúvida isso aqui já entra um pouco viabilidade econômica um pouquinho de contabilidade então vamos lá diferença básica de custo é aquele dinheiro investido diretamente nas operações da empresa então vamos lá é uma empresa que produz chinelo é o custo do material borracha para fazer o chinelo é um custo porque o valor que foi aplicado está diretamente vinculado à operação da empresa que é produzir chinelo e despesa são aquilo que não está vinculado às operações por exemplo custo administrativo é necessário custo administrativo mas não está vinculado na produção de chinelo da borracha do por exemplo do maquinário para fazer a injeção o custo de marketing também não está vinculado diretamente à operação da empresa mas é um custo necessário então tudo aquilo que não está vinculado diretamente à operação da empresa é uma despesa tudo aquilo que está vinculado à operação diretamente da empresa o que ela está no que ela produz ela existe para produzir algo o que gasta para produzir esse algo é um custo coisas que não estão diretamente vinculados são despesas beleza e o que é volatilidade implícita volatilidade implícita nada mais é do que volatilidade futura vamos lá nós temos dois tipos de volatilidade volatilidade histórica bastante intuitivo é o que já aconteceu então se analisa a volatilidade histórica do ativo no último ano então você vê a volatilidade histórica do último ano e a volatilidade implícita é o que se espera para o futuro muito usado para opções as opções que tem vencimento mensais então todos os vencimentos se dão mês a mês aqui no Brasil você então analisa a volatilidade histórica do ativo subjacente da opção então uma opção de compra de Petrobras então você analisa a volatilidade da Petrobras e estima qual vai ser a volatilidade implícita para o próximo mês se tratando de Petrobras e aí você usa isso para julgar se é viável ou não uma opção se você consegue precificar ela ou não então volatilidade implícita basicamente é volatilidade futura geralmente em prazos de tempo um pouco mais curtos e quanto maior esse prazo menor a assertividade porque se tratando de futuro na verdade até o que pode acontecer daqui um minuto eu não posso prever daqui uma hora eu não consigo prever não consigo estimar quem dirá daqui um mês quem dirá daqui um ano não é possível prever com exatidão o futuro então essa volatilidade implícita normalmente é usada em intervalos de tempo bastante curto beleza e acabamos mais um encontro nosso gestão de risco e performance de investimentos pouquinho de viabilidade econômica é muito importante que vocês compartilhem o feedback de vocês aqui no comentário deixem a opinião de vocês se faltou alguma coisa se vocês têm alguma dúvida deixem aqui no comentário que eu vou responder todos os comentários esclarecer as dúvidas e aguardo vocês no nosso próximo encontro que já está por vir beleza um abraço e até lá e até lá